Com licença. Com licença. Você conhece alguém de Shugenta? A empresa de Gosei Koushi, era uma pessoa muito grande. Você não sabe onde está? Bem, então... Há um pouco de tempo, e eles não estavam chegando antes. Bem, então... Bem, quando eles viram, eles chegaram para uma de raiz de artes de artes de artes. Mais de raiz? Eh, foi uma pessoa que se descobriu muito. Bem, há uma de libra de bens de artes de artes de cianatório? Bens de artes de artes de Xuxa? De aventura que os guardam, os livros dos scriptures de artes de artes. Mas o bens de artes de artes de artes? Não, eu acho que está sendo construída em Vumbu-Bio. Vumbu-Bio? Eu acho que você pode me pedir para os outros. Entendi. Obrigado. Brincho! Este é o Senhor. O que é isso? Tem uma corda. Vou perguntar para o Shuei. Shuei, me dê um livro de Brincho. Brincho? Eu me dê um livro de Shuei Tatsu. Eu quero saber. Não. Por que? Você não precisa agora. Espere! Preciso, Brincho. Vamos lá. O quê? Eu preciso de um livro. Você pode ler ooccidente de um livro que você não consegue ler. Agora você quer dizer que você ganha o inimigo. É um livro que você quer crer. Você tem um livro que você sente. Você tem tempo. Você tem o nosso livro. Você tem o seu livro. O meu livro é um livro que você está indo para a sua vida. O seu livro é um livro que você está indo para a sua vida. O que é o que foi? Well... O que foi, meu desempenho, agora está terminada. Mas o meio da Ercroza é um estudo de Nowa Terra. Um Guy da Ercroza? Para que eu veja para eu me ocorrer a minha alma, Não se preocupe, mas não se preocupe. Não se preocupe, mas não se preocupe. Só se preocupe, mas não se preocupe. Isso é o meio do mundo do mundo. Não se preocupe, mas não se preocupe. Foi um prazer. Não tem um livro que não tem um livro, então, não se preocupe, mas não se preocupe. Não se preocupe. Eu acho que não tem um livro desse livro. Mas eu não tenho não acredito. O que é isso? O que é o que é a proposta de Sônia e a proposta de sônia? O que é? O Pai Sônia, de Llanos Pessoas. O Pai Sônia... Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim. É o nome do Lan Di. O que é o nome do Lan Di? O Shugenta... É claro que esse cara está conhecendo o seu pai. Não tem que procurar o Shugenta...